Música Na questão da agricultura nós assinamos hoje um acordo muito importante para a pecuária brasileira que é a transferência de genomas, de material genético de bovinos aqui da Índia já que o Brasil, todo o rebanho brasileiro é de origem indiana e desde 1950 o Brasil não importa mais gado indiano e portanto a nossa variabilidade genética tem sido diminuída nos últimos anos com a entrada desse novo material nós vamos dar um choque na pecuária brasileira tenho certeza que nós iremos ganhar produtividade com isso mas de prático mesmo foi colocado o seguinte para o primeiro ministro olha, nem só de regulamentos vive o mundo, o mundo vive de comércio e comércio é feito pela política portanto a Índia que quer o Brasil como um parceiro estratégico precisa retirar as barreiras fitossanitárias que aí estão colocadas porque elas não existem o que existe é a política de não querer importar ou dar preferência a um outro país que não seja o Brasil o primeiro ministro entendeu isso, disse que vai fazer as gestões políticas necessárias e vamos ver se o Brasil consegue ampliar o seu mercado de alimentos para a Índia já que ela é uma grande importadora de alimentos também quais produtos o Brasil poderia vender mais para a Índia se essas barreiras funcionam nós temos hoje parados aqui para entrar maçãs o Brasil é o 12º maior produtor de maçãs nós temos aves, carne de aves e também de suínos que estamos na pauta para ser liberado e por problemas fitossanitários, entre aspas, nós não conseguimos atender material genético, por exemplo, de aves também para pintos de um dia o Brasil é muito forte nessa área temos alguns milhões ou bilhões de reais buscados nesse mercado o ano todo e portanto nós queremos participar desse mercado aqui na Índia que ele já é grande e será muito grande num futuro muito próximo Esse incremento do relacionamento comercial na área agrícola que potencial que ele tem em alguns anos? Qual o seu posto de sua marca? Para ter uma ideia, na área de lentilhas eles buscam fornecedores nós vamos começar agora a partir da assinatura de um acordo que fizemos aqui a transferência de material genético para a gente fazer experimentação no Brasil eles dizem que até 2030 eles precisarão importar 30 milhões de toneladas desse grão Anual? Anual É uma coisa muito grande tem uma ideia safra brasileira de soja que nós somos o segundo maior produtor do mundo é de aproximadamente 90 milhões de toneladas nós estamos falando então de alguma coisa muito significativa e precisamos fazer a investigação aonde que será plantado no Brasil em função da adaptabilidade dessas variedades lá Mas o potência financeiro disso é forte? Ah, isso em torno de mil dólares por cada tonelada até dois mil dólares por tonelada eu estou falando de valores muito significativos O que o senhor viria onde? Em princípio assim, poderia ser? Tem variedades que se adaptam ou são de clima temperado e aí é no sul do Brasil Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e tem variedades que são mais tolerantes à seca e também à temperatura elevada e aí no centro-oeste Nós temos um convênio assinado entre o governo aqui e o governo brasileiro através da Embrapa e nós vamos distribuir esse material então por todo o território brasileiro e ver aonde que ele vai ter a possibilidade agronômica primeiro para depois ter a viabilidade técnica Mas alcançando as 30 milhões de toneladas significaria quanto em valores? Nós estamos falando de 6 bilhões no mínimo de dólares anual é um valor bastante significativo Mas é o que eles precisam eles saíram correndo para assinar um acordo com o Moçambique porque aqui teve uma pressão muito grande o preço subiu e eles não tem onde se abastecer mas o Moçambique não tem agronomia não tem condições de enterra não tem conhecimento para fazer portanto o Brasil talvez seja o único nesse momento Qual a provisão hoje de lentilha no Brasil? Ah, é insignificante só para o final de ano Ministro, agora em termos de investimento a UPL, o LP vai investir aquele 1 bilhão na maçaria mas algum outro investimento encartilhado aqui em indiano na agricultura brasileira? Não, esse é o único que nós temos conhecimento fora algumas empresas que investiram na agricultura no Brasil na área de açúcar, por exemplo, etanol mas especificamente esse investimento que busca reabilitar o Brasil inclusive na produção de síntese não só mais nas misturas não só nos blends dos produtos agroquímicos então o Brasil precisa trabalhar nessa direção e acho que a UPL abre um novo caminho para nós Tem outro problema também que é o açúcar deles que de vez em quando tem essas denúncias de que eles subsidiam a exportação do açúcar vocês mencionaram isso e qual a preocupação no Brasil em relação a isso? Mencionamos e o Brasil está estimulando a Índia a entrar num programa de etanol por dois ou três motivos o primeiro deles é a questão ambiental o segundo é que quando os preços do açúcar começam a cair muito os preços continuam caindo porque a oferta aumenta quem faz etanol a partir de açúcar como o Brasil faz tem a possibilidade de interromper essa queda do preço do açúcar então os empresários brasileiros a política brasileira quer que a Índia faça isso que outros países aqui da região possam fazer isso também para a gente segurar o preço do açúcar e não ter uma comodice com tão alta variabilidade de preços como nós temos tendo nos últimos anos O ministro, a Índia é um parceiro estratégico mas ainda é um país muito protecionista na região do Brasil? Não tenho dúvida nenhuma de dizer que sim muito protecionista aliás o próprio governo a gente conversando com eles aqui internamente uma área do governo a mais tradicional acha que não precisa importar acha que dá conta sozinho do seu recado e a área que prevê o futuro da Índia entrando aí mais de 15 milhões de pessoas todos os anos no mercado de trabalho ou se alimentando precisa importar então há ainda aqui dentro da Índia uma espécie de disputa qual o caminho a ser seguido e o Brasil está na espreita para ocupar esse mercado da Índias da Índias da Índias e a partir da Índia-nos da Índias eles o ela